Tá aqui no baile da barra, só pôr de uísque e é de fuga Ela tá toda assanhada, tá no, tá no, tá no clima E pra completar, largar um balinha Vai, vai, mãozinha pra frente, geral que tá na onda Vai, vai, vai Eu vou no clima da balinha, já tô doida pra sentar, sentar E quando eu empinar a bunda pode começar a sarrar, sarrar Tom, tom, serra, tom, serra, tom, serra Mas menina que tá jogando na rua Uh, novinha, hoje você tá chapada, tá doidona de balinha novinha Uh, novinha, hoje você tá chapada, tá doidona de balinha novinha Eu vou no clima da barra, só pôr de uísque e é de fuga Ela tá toda assanhada, tá no, tá no, tá no, tá no clima E pra completar, largar um balinha Vai, vai, mãozinha pra frente, geral que tá na onda Vai, vai, vai Eu vou no clima da balinha, já tô doida pra sentar, sentar E quando eu empinar a bunda pode começar a sarrar, sarrar Tonson Serra, Tonserra, Tonsarra da menina Tonson Serra, Tonserra, Tonserra da menina Tonson Serra, Tonserra da menina Que tá jogando na... Uh, novinha, hoje você tá chapada Tá doidona de balinha novinha Uh, novinha, hoje você tá chapada Tá doidona de balinha novinha There was a time I used to look at you from the sky Yeah, that'd be all I used to feel what I'm going through